Jogadorzinho de meia tigela, bem feito! Bom, acabamos de quebrar para variar lá no querido Vinicius, onde a veia está jogando ainda aquele de 5 mil, a veia está curta, tem cento e quarenta jogadores, paga vinte e sete, o primeiro paga trecentos e doze quilos, então eu levei cento e vinte perdi o seno que cheguei e os outros vinte e para eu parar de ser teimoso e parar de jogar vou ter tudo no preto e vermelho, trinta e quatro vermelho coisa mais linda, não sobrou nem por táxi, estou indo para lá galera lá na punta lá, que fica meu tempo, boa pé, bem feito, duro é, em Las Vegas, vamos que todavia cheguei, estou queimado estou queimado, estou queimado, vou lá buscar quinhentos e vou botar tudo na roleta lá vou buscar quinhentos e vou botar tudo na roleta quero nem saber quero nem saber, estou queimado mesmo poca como que é longe essa merda, vim de lá ó, faz a curva lá e mais um pouco ainda é, andei para cacete bem feito, aquele vinte e perdi de propósito para me castigar, bem adiante gosto muito de jogo, vamos que todavia vou buscar quinhentos e vou na roleta vamos lá vamos lá